Começa! E aí, família? Cês tão preparado? Então chega comigo! Eu quero ver, eu quero ver! Sague! Cê veio comigo e cê tava no caminho, só que cê perde mais cedo, então vai embora sozinho. Que foram aqui de mim, que vão ficar até mais tarde, porque cê sabe, nas rimas cê é covarde. Sempre falar umas coisas, é mó pederacia, mas não dá nada não, que aqui é ideologia. Cê sabe como é que os moleque não blefa, representa o Santo André, nós é batalha do Carrepa. Então é desse jeito, você é de lá também, por isso que nas rimas eu sei que você rima bem. Só que hoje não é páreo, cê sabe que cê perde, porque nas rimas aqui você não passa de um nerd. Mas nós perdem. Lembrei de um bagulho antigo cipã, o nerd de hoje é o cara rico de amanhã. Cê tem que aprender, é rima muito foda, por isso que cê não consegue entender. Pode pá, que eu vou pra casa sozinho. Cê não veio porque fiquei triste, perdoa pra mim. Aê, nem precisa ficar tristonho, cê sabe que agora eu elimino com seu sonho. Mano, cê só deu viagem, cê só veio comigo porque eu precisei de alguém pra fazer minha passagem. Cê não é bem-vindo, cê sabe que aqui no bagulho vou, cê não é bem-vindo. Lá na batalha do Carrepa cê é amador. Cê é tronfaco que nem rima, é só organizador. Vamo lá família, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Votação, votação, barulho pras rimas do Yamada. Barulho pras rimas do Jafari. Boa zero Jafari, certo? Jafari recomeça. Quem que é o segundo round sanguinário grita? Sangue! Sangue! Se eu tentei a passagem, esse que é o ritual, agora eu faço a sua. Direto pro mundo espiritual. Já que você não vai ventar mais, pode falar aqui pra fazer rima, você não é eficaz. Você me matou, Yamada. Cê sabe que maluco cê vai só ramelar, porque você não sabe o que cê vai falar. É pique solicitação de amizade, sua rima eu vou cancelar. Já que você não manda nada, cê sabe que camarada, essa que é a pegada. Você faz a rima, Yamada, só que eu faço a rima boa, Yamada. Essa daí, essa daí teve o selo do Tito. Tito! 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 Eu faço aqui a lima, e desse jeito sem dinheiro nós não desanimamos Eu paguei a passagem, isso é interno, e hoje eu passo só a passagem, e hoje é pro inferno E aê, e aê, e aê Vamos lá, vamos lá Barulho pras rimas do Jafari Barulho pras rimas do Yamada E quem quer terceiro grita Eu sou organizador, nós sabe ser bacana Respeita lá quem faz o corre que é toda semana Você não faz não, chega lá e manda rima E quando você manda a galera ainda desanima Você não me manda pro inferno porque não é capaz E se mandar eu sobrevivo, estilo racionais Aê, você me entende que o verso é interno Mas você é muito burro, nunca escutou sobrevivendo no inferno Eu escutei sim, isso não é real Escutei tanto que essa rima você mandou pro nacional E lá no colô, e aqui também não Você perdeu lá, e vai perder aqui também Você ganhou lá no carrefa e foi uma vez Demorou, vou te contar a folhinha lá, eu tenho mais de seis Mano, você é o pior, se você quiser eu te empresto as três pra você se sentir melhor Não é isso não, aí, você tá ligado Porque as rimas aqui eu faço no improvisado Você tá ligado que aqui eu te ataco As rimas você fez lá na sua casa, escreveu no seu quarto Eu te ataco, eu te ataco, você é moleque Não é porque você é chinês que você é o Samurai Jack Na verdade, você é moleque, não é Samurai Mas só pega menor, pode chamar de Jack Não é Jack não, ô troncha, aqui sua casa cai É que nós é old, é afro samurai Isso aqui é diferente, você é só moleque Você não é Samurai, você tá mais pra afro Jack Você não é afro, então faz melhor Você não é afro, na verdade você é o pior Eu vou te explicar o porquê que você não é Samurai Porque você não tem espada, te degolo, sua cabeça cai Não cai não, e você é meu fã Então sou japonês, te bato igual Jack Chan Entende? Isso aqui é trocadilho e do bom Só que você não faz, porque eu já falo e não tem dom Na verdade, você canta XS Pan Então faz um favor, Jack, segura o Chan Aê, você não tem habilidade Faz imã fraca demais e não tem criatividade E aê, e aê, filha do céu Fala aí, fala aí, fala aí Fala aí, filha do Tio Jay, caralho Vamos fazer a votação, certo? Barulho pra cima do Yamada Barulho pra cima do Jaffari Barulho pra cima do Batalha Barulho pra cima do Jaffari